Olá, eu sou a Amanda e vim contar para vocês um pouco da história desse organismo encantador, a parialia vaenses. A utilização desse organismo como modelo em ecotoxicologia surgiu com a ideia da professora Gisela Muznero de oferecer um novo organismo teste para avaliação da toxicidade de diferentes substâncias químicas e amostras ambientais, a fim de garantir a preservação da vida aquática marinha. Tudo se iniciou no LAEG com a Mariana, que com a ajuda de um corpo técnico realizou a coleta de alguns exemplares de parialia no litoral do estado de São Paulo. Logo depois, eu iniciei os trabalhos no laboratório e desenvolvemos em conjunto um protocolo para cultivo de parialia e outro para teste de toxicidade aguda miniaturizado, que utiliza menos materiais e reagentes, gerando menos resíduos e que ofereceu ótimos resultados. Nossa equipe foi crescendo e os trabalhos com parialia também. A amonise se juntou a nós e realizou estudos de absorção de metais. Nós coletávamos a hemolinfa e analisávamos os metais que haviam sido absorvidos. Também realizamos esses estudos para contaminantes orgânicos. Nesse momento, a Mariana avançava nos estudos de expressão gênica com a parialia. Mais tarde, a Francine entrou para a equipe e desenvolvemos um protocolo para testar amostras de estendimento com parialia, este também miniaturizado, e mais uma vez tivemos grande sucesso. Além disso, tivemos alunos de iniciação científica que colaboraram para os estudos e fortalecimento deste modelo, com o desenvolvimento de ensaios de regeneração de antena, danos no DNA e por aí vai. Assim, parialia tem se mostrado um modelo excelente para estudos ecotoxicológicos, e para deixá-lo cada vez mais robusto, foi aí que iniciei meu projeto de doutorado. Sou aluna da FCF e da USP, e meu projeto é sobre o desenvolvimento de ensaio de toxicidade crônica utilizando crustáceo marinho parialia vaenses, sob orientação da professora Gisele. Nestes anos, estudei qual seria a melhor metodologia para um teste de toxicidade, que ao final pudesse mostrar respostas em relação ao crescimento, reprodução e sobrevivência desses organismos. Estabeleci a melhor idade para o início do teste e o tempo de duração dele, que deveria contemplar uma fase sensível de início da maturidade sexual e a primeira próle. Além disso, estabeleci a melhor dieta e a rotina de trocas de água, para que os organismos estivessem saudáveis e não sofressem com outros fatores. Após essas definições, comecei a prova de conceito realizando testes com zinco. Esses dados ainda estão em análise, mas têm se mostrado promissores. Outra parte do meu projeto, continuando com o objetivo de oferecer respostas mais sensíveis, é fazer a caracterização das células da hemolímpia de parialia, para que posteriormente possamos estudar as respostas imunes desse organismo quando expostos a contaminantes. É isso, espero que tenham gostado da nossa história com parialia. Até mais!